A dona Maria Inês aproveitou para usufruir dos serviços que foram ofertados gratuitamente na Praça Presidente Vargas. É o tipo de pessoa que se preocupa com o seu bem-estar. Eu passei por aí, ofereceram, daí eu aproveitei. Fiz uma massagem também, né? Muito bom. Pai, eu começo o dia melhor. Ah, sim. Com certeza. No seu dia a dia, como que é? A senhora procura fazer atividade física? Como que é no seu dia a dia? Ah, eu faço, bem dizer, todos os dias, porque é segunda, terça, segunda e quarta faço o hidro e terça e quinta faço na Unimed e segunda e quinta também faço com o personal. Quem passou por aqui pode fazer teste de glicemia, hepatites, sinais vitais, orientações sobre a dengue, massagem e aferição da pressão arterial. A aferição de pressão é importante para que a pessoa saiba se o seu valor está dentro dos parâmetros da normalidade ou não, né? A pressão arterial, ela tem total relação com a saúde da população, então é importante que eles tenham esse parâmetro e ao mesmo tempo que eles fazem a aferição dessa pressão, a gente já consegue dar as orientações necessárias. O Dia Nacional da Saúde e da Nutrição é comemorado no dia 31 de março. Em Pato Branco, as atividades foram antecipadas em função do feriado de Páscoa. A data é para conscientizar as pessoas sobre a importância de uma alimentação saudável para a saúde. Então hoje o objetivo nosso aqui foi ofertar para toda a população uma série de serviços, uma ampla variedade de serviços de saúde e nutrição, para eles melhorar a qualidade de vida e adotar hábitos saudáveis também. Então foi em comemoração ao Dia Nacional da Saúde e Nutrição. É de trazer essa conscientização para a população patobranquense, né? De ter uma alimentação saudável, também estamos ali com um banco de leite, né? As mães podem estar doando, né? Para a UTI NEO, UTI NEO pediátrica também, as crianças prematuras que precisam do leite, né? A saúde mental também teve atenção especial. Os participantes puderam responder a um questionário e sanar dúvidas com os profissionais. A gente está aqui com vários cursos, com o curso da psicologia, da físio, da estética cosmética que faz a massagem, né? Para o pessoal. A gente também faz essa conversa breve, esse acolhimento ali das demandas, o que é necessário, né? O que a gente entende, a gente consegue até encaminhar para as clínicas da psicologia a partir dessa intervenção que a gente faz aqui na praça. O alerta para que a população lembre que cada um precisa fazer a sua parte. A saúde não é obrigação somente dos profissionais da saúde. E que cada um, né? Cuide, né? Da sua própria saúde, tenha o seu autocuidado, né? Porque existe uma parte que depende dos profissionais, mas existe uma grande parte que depende de cada um de nós, né? Para a nossa saúde. Obrigado. Obrigado.